Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Valorant, aqui no nosso ninho E hoje nós vamos descobrir os piores lugares para ficar em Split, em Valorant É isso aí cara, tem sempre aquele lugarzinho que você deve ignorar Tem um lugar ou outro ali que você pode utilizar uma vez por rodada que vai dar bom E também tem aqueles lugares que você pode fazer mais kill E é pra isso que serve este vídeo Eu não sei se você já viu, mas temos já de Heaven, Icebox e também de Bind Agora em Split, e você escolhe o próximo mapa é só comentar aqui embaixo O mapa que receber mais like é o próximo, é isso aí Então vamos, vamos começar aqui na nossa zoeira na A Primeiro lugar é a gente sempre anular aquele canto que não tem como você sair com vida Esse aí você tem que colocar na sua cabeça Se eu ficar aqui e rolar treta, eu consigo me esgueirar ou usar alguma estrutura pra me proteger? Se a resposta for não, a chance de você ficar ali mais de uma vez numa rodada é zero Ok? Então deixa o seu like, se inscreva nesse canal, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos Lives de segunda a sexta, uma hora da tarde, lá na roxinha que você já sabe como achar É só procurar a coruja, não esquece de mandar pros amigos aí Comenta aqui embaixo pra gente poder trocar aquela ideia de sempre Vamos lá E aí vamos começar então com esse cantinho aqui que vive tendo gente Esse canto aqui vai ser ignorado por você que não quer mais ficar morrendo por bobeira Por quê? Esse canto aqui ele é ruim como um todo Se o cara entra daqui, ele vai, obviamente ele vai tá esmocado Ali também, qual é o lance que ele faz? É o primeiro lugar que ele olha Se tiver vindo dois, dificilmente você vai matar os dois Raramente você vai matar os dois Então você pode usar essa posição uma vez na sua partida e não repita a mais Porque certamente vai dar errado, vai tomar grada, vai tomar tudo Isso serve também pra quando você faz a armação da Spike, né? O pós-plante que a gente fala E aí o cara pode cair aqui já te pegando Então não é legal você ficar aqui embaixo Esse lugar aqui vocês vão ignorar porque ele não é um lugar safe, ok? Ele é um lugar que a gente chama lugar de transição Você vai utilizar ele pra pegar meia cobertura Olhar o Spike Site e tal E aí você vai embora Você não fica ali Outro lugar que é ruim, mas às vezes funciona É esse cantinho aqui Começou o round, time adversário entrou Você afasta aqui, ó E abre, certo? Mas olha só Pra você fazer isso aqui Você só tem essa proteção E adivinha? Ela vara inteira Então não é uma proteção Então se você quiser ficar aqui Você vai ficar uma única vez Só pra fazer umas duas kills e depois morrer Ponto Ok? Agora, lembre-se Quanto mais repetir, mais você vai morrer Então é uma posição pra você fazer uma única vez Não é uma posição boa Essa posição aqui também é bem ruim Tanto para depois de armar a Spike Quanto para a entrada do time adversário Então nunca fique atrás dessa placa A Spike geralmente fica aberta Ou fica fechada aqui atrás Esse padrão aqui Ele nunca é bom A não ser que você realmente saiba utilizar a placa E ficar se movimentando aqui Mas a chance de você morrer vai ser muito grande O ideal é plantar nos cantinhos Ou aberto, ok? Próximo lugarzinho aqui da A É esse cantinho aqui Ele não é um canto ruim, tá? Ele não é um canto ruim Geralmente dá pra você fazer duas kills fáceis daqui Né? Você faz a marcação, por exemplo, aqui do canto Você tá fazendo a marcação aqui Passou, você dá a bala E recua Eles já vão saber que você tá aqui Se você for um personagem Que tem como escapar Sei lá, uma Sage que quer fugir Ou um Oman que quer teleportar Tem uma Smoke aqui pra te ajudar Você consegue ainda sair Então é uma posição ok Uma posição intermediária Você ainda pode se reposicionar Depois de fazer a kill Pra pegar eles vindo aqui Pode pegar Cell Você ainda tem alguma série de coisas Que podem ser feitas O ideal é você se reposicionar E ralar dali Lembrando que não ficam dois embaixo na A Geralmente fica um fundo E geralmente fica um Cell Aqui em cima Pra fazer a boa aqui nesse cantinho Né? Você fica aqui marcando O cara passou Dá o peteco no cara Lindão aqui, ó Agora Tem gente que gosta de marcar a A Daqui, ó Não tem problema também Porque nós podemos nos reposicionar Agora, se der um Rush ali E você se reposicionar pra cá Você vai dar de cara com o adversário O ideal é que você veja o que está acontecendo E tome a decisão de acordo com o que aconteceu ali Passou muita gente? Abre Não passou muita gente? Você fecha pra cá Né? E vai junto do seu aliado Que tá aqui em cima também Um marcando dali E o outro marcando daqui Né? Às vezes você pode até fazer um Surprise, mãe da foca daqui, ó Surprise, mãe da foca Você afança aqui, ó Espera o cara botar a carinha ali E dá o peteco no cara E aí você vem para cá Depois de você matar o cara Lembra que é uma posição ruim? Mas ela é uma posição ruim Para a entrada do Spike Site Depois que a confusão já aconteceu Se já entrou gente lá Se seu time já avançou aqui, por exemplo Então é uma posição legal pra você ficar Agora Vamos para o meio Então agora vamos falar aqui do céu rapidinho Pra gente não pegar muito tempo Posições ruins do céu Essa E essa daqui São as posições que você vai evitar Por quê? Se a galera atacar cegueira Alguma coisa e rushar Você não tem tempo hábil Pra fugir Ok? Se você está aqui As chances de você levar alguém É ok Você leva um ou outro Mas depois você vai ser eliminado Então tome cuidado Com essa posição É aquela posição que eu falo Que é pra fazer uma kill E sair daqui Fez a kill O cara passou aqui, ó Matou Teleporta pra longe Põe a barreira Faz alguma coisa pra fugir Senão você vai tomar Se não der tempo É elas por elas Então não repita muito essa posição Ok? Posições mais safes aqui do céu Como eu falei Você pode marcar de trás da caixa É uma posição ok Você pode marcar aqui da quininha Assim também Que é uma posição bem ok Ou você pode optar Por marcar mais avançado Mas cuidado Porque a galera Tende já A virar pra cá Né? Olha ali Olha aqui E entra aqui Então toma cuidado Com essa posição Ela não é tão boa Quanto parece Não fique muito aqui Não repita muito essa posição Porque você geralmente Vai ser visto Porque tem sempre alguém Vindo do meio Então o cara vai virar aqui Uma hora ou outra Posições no meio de split Essas posições aqui também São bem simples Você pode ficar aqui Esperando eles entrarem É uma posição bem bacana Porque geralmente a galera Tá com um monte de coisa Aqui dentro Quase ninguém usa Aquela caixinha ali É bem boa Você pode marcar Recuado Assim Ok Mas cuidado Pra não tomar granada Flecha Aquelas coisas todas Ou você pode marcar De longinho Aqui ó De quininha Atirou Recuou E sai Ok É a melhor Ficar aberto Te dá muita Área pra cuidar Não é legal Então você Não vai ficar Desse lado Porque Né? Você vai ter que fugir E aí você provavelmente vai morrer A não ser que você tenha uma smoke Uma muralha Alguma coisa pra te salvar Senão você tá morto Então não vá pra esse lado Não comece o round assim ó Isso aqui não existe tá gente Isso aqui por favor Nunca faça isso Isso aqui não existe O certo é sempre pra direita Se você não quiser começar avançado Fica tranquilão aqui Ou fica tranquilão lá embaixo Marcando o alto aqui da escada Você também tem essa linha de visão Que é bem boa Galera costuma usar bastante Ela é bem boa Porque a caixa vara E essa estrutura aqui não Né? Vara só a quininha dela Então você tá aqui ó Varou Saiu aqui Você já parou de tomar dano Né? Lá não Lá o cara vai tomar varada Até enjoar Então ela é uma posição bem boa Pra você pegar o meio Pra quem tá querendo passar Ou só proteger Avançando aqui Por quê? Se o cara vier pelo canto Ó Olha que legal Se ele vier pelo canto Ele vai tá na tua mira Se ele passar Ele vai tá na tua mira Se ele avançar Aqui ele vai tá na tua mira Então você só vai marcar um pixel E você vai ter toda a visão do meio ó Aqui você tá safe ó O cara passou Você desce bala nele Aonde ele estiver passando Marcação recuada Né? Um marcando recuado pro lado de lá O outro marcando recuado pro lado de cá Posições ruins na B Vamos fazer a B aqui rapidão Posições ruins na B Essa daqui é uma posição bem ruim Tá? Você pode fazer ela uma vez ou outra Mas não é muito boa Porque você fica Completamente à mercê de quem vem do céu E você também fica à mercê de quem avança daqui E o cara ainda pode ver É muita situação pra você lidar Você não vai conseguir mirar em todo mundo ao mesmo tempo Então é uma posição pra você fazer no desespero Pra fazer uma play rápida Pra fazer uma... É aquela posição de transição, né? Você desceu pra ela pra fazer alguma outra coisa Você não vai ficar lá, ok? Não começa, por exemplo, a partir daqui Isso aqui não existe Não precisa disso aqui, tá? Você pode ficar do céu Que é mais safe que tem pra onde você ir Outra posição que a galera gosta de fazer Mas é muito meme Essa posição aqui é meme E essa posição aqui é meme Essa posição aqui é meme E essa posição aqui também é meme Evite fazer qualquer posição dessas caixas A não ser que você tenha como fugir Ou que o seu adversário não esteja virando pra lá E você pode observar isso de forma muito simples Quando você tá no céu, por exemplo Você tá marcando lá Você vai ver se o cara vai abrir olhando pra lá Se eles nunca abrirem olhando pra lá É um lugar pra você ficar uma vezinha na partida Só pra fazer umas killzinhas Outro lugar bem ruim pra ficar É aqui atrás Essa coisa aqui vara completamente Ela é de papel Então qualquer tiro que pegar aqui vai passar pra você Isso aqui não existe, tá? Você nunca vai fazer isso aqui Não faça e ponto Essa posição aqui é ok pra marcar pixel Você deu tiro e saiu Não fica trocando Lembre-se que a vantagem é do time adversário Pela quantidade Ela é uma boa posição É a melhor posição dessa B aqui Mas não é a posição que vai te deixar aqui tranquilo Pra você poder receber o avanço do time adversário Você vai ser engolido Então dá aquela trocação e vaza Ok? Não fica lá Você pode marcar daqui Mas lembre-se Essa caixa vaza completamente Você tá vendo aqui Mas como é uma quina Talvez dê pra você Dar uns disparos E pegar a faca fugindo Eu gosto também dessa posição Desde que você tenha Alguém no céu Te protegendo Porque se não tiver ninguém aqui O cara pode avançar por aqui E te pegar completamente exposto Então essa posição aqui É só se você tiver alguém lá Isso aqui não existe Tá? Isso aqui é a pior posição que você pode fazer Pelo amor de Deus Não faça isso aqui Porque não tem o que fazer a partir daqui Você vai matar um ali E depois a galera vai te engolir Você vai matar um aqui E a galera vai te engolir Eu sei que você seja o Sei lá O pro player mais supremo do mundo Pra dar headshot 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 Aí beleza Você é um monstro Não precisava nem estar vendo esse vídeo Mas se você não é Não fique aqui Ponto Posições recuadas no céu também Você pode marcar recuado aqui Tranquilamente Ok? É uma posição ok Não é a melhor O ideal é você marcar mais avançado Pra você ter a área útil ainda Pra fugir Aqui você pode ser engolido Então tem que tomar cuidado O cara pode te surpreender Aqui por cima da caixinha Lembrando que dá pra pular Dos dois lados Né? Então tome cuidado com isso Pra você não ser surpreendido Posicionamento de pós-plante Pra te dar aquela Força Que tem a galera Que sempre se enfia no buraco errado Vamos colocar aqui ó Armou a spike aqui Ou armou a spike aqui no padrão Ou armou a spike aqui O que importa é Sempre um vai ficar no spike site Sempre Tem que ter sempre um player aliado Aqui cuidando da spike Tá? Não vai todo mundo pro fundo Isso aqui não funciona Todo mundo pro fundo Porque eles vão armar um jeito de desarmar Então não é legal Porque você vai ter que fazer um retake Aí você vai ter que entrar aqui E vai ficar exposto pro céu O ideal É ficar um Perto da spike Né? Tanto aqui Quanto aqui no cantinho Lembrando que fica em cima da caixa Não fica no chão Porque você vai tomar um monte de coisa Ou Você pode fazer um avanço Botou a spike Avança E ganha Espaço Marca Na vantagem Qual é a vantagem? Vocês lembram da vantagem? Vou explicar de novo Ponto de divisão Da linha de divisão Quando você abre aqui Você tá abrindo aqui Nessa parte aqui ó Eu não vejo O cara que tá ali ó Eu vou colocar uma muralha aqui Pra gente tentar fazer Pera aí Tá lá a muralha ó Quando eu chegar aqui ó Ó Eu tô vendo a muralha Tá vendo? Só que o meu corpo Olha isso O meu corpo Tá completamente exposto lá ó Ó lá ó Ó o tiro ali Tá vendo? Então eu vou ver antes Então é muito melhor Você marcar Daqui Pra ver o bracinho do cara Antes Do que você marcar Daqui Pra pegar quina com quina Porque a vantagem Vai tá igualada Você tem que diminuir A vantagem pro time adversário Então se posicione De uma forma Aonde você tenha A vantagem da linha de visão Do centro Da onde tá Quem tiver mais perto da quina Aonde vai abrir É pior Você tem que tá mais longe Do que o adversário Pra ele não te ver Ok? Então lembre-se disso Então essa posição aqui Ela é boa Mas Se você ficar aqui Parado Exposto Você vai ter que cuidar De dois lados Então ou você avança Ou algum aliado Está cobrindo o céu Pra você Se você tiver sozinho Essa posição aqui Não é boa Então fica esperto Pra não ficar Nesse bequinho aqui Que você vai se ferrar Assim como aquele cantinho lá Não é bom Pro pós-plant Então temos Embaixo Lá dentro No fundo Aqui E lá atrás Fora isso Qualquer posição Vai ser bem ruim Pra você defender O spike Na hora que você estiver fazendo O plant Queridos Então esse é mais um vídeo De lugares que você não deve ficar E também de lugares Que você pode utilizar Pra você não se sentir mal Aí quando você estiver posicionado Lembrando que é um vídeo básico Só pra te dar um norte É mais focado naquela galera Que tá começando a jogar Que tá descobrindo o jogo Que não quer ficar completamente perdido Compartilha esse vídeo Com a galera aí nos grupos Manda pros seus amigos Que ficam completamente perdidos Em split Pra eles começarem a se situar Se vocês quiserem Algum outro tipo de vídeo Que não tem no canal Não esquece de comentar E me contar Pra gente poder criar Esse conteúdo de qualidade Pra vocês Eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo Tanto quanto eu gostei de gravar Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica God Fui Fica firme Fica firme Fica firme Fica firme Obrigado.